Faço o registro biométrico no terminal, para tanto aperte com o manto. Registrar a presença. Leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 102 do regimento interno dispensa a leitura da ata. Da reunião considerando aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade da reunião se nos destina a prestar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fada do dia, que eu compreendo o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Com a palavra do deputado Matramonti. Presidente, deputado professor Cleito, gostaria de expor o requerimento aqui, conforme o artigo 100, seja realizada audiência pública para debater a necessidade e a criação de políticas públicas para o fomento e incentivo do turismo sustentável nos municípios. O turismo sustentável, além de propor proteção ambiental, ainda insere crédito de desenvolvimento socioeconômico, valorização da cultura e da gastronomia local, diante sua capacidade para a atração do desenvolvimento e renda. Por essa razão, precisamos discutir essa necessidade de criação de políticas públicas para o fomento e incentivar um turismo sustentável em todas as regiões do nosso Estado. Diante disso, solicito o deferimento e a aprovação do presente requerimento. Deputado Mauro Tramonti. Evidentemente que eu deveria pôr imediatamente em discussão, mas eu tomo a liberdade aqui. Deputado, uma coincidência impressionante. Antes da reunião, eu ia dizer a discussão que tive com o deputado professor Clayton, que vem exatamente nesse sentido. Que se refere também ao assunto que eu vou levar ao ministro do Turismo amanhã, que é fazer um projeto piloto de energia fotovoltaica em lugares turísticos. A minha ideia seria o Cerro do Cipó, algum lugar assim. As pessoas vão desfrutar do turismo da natureza. E qual seria a ideia? De fazer uma energia fotovoltaica lá, para que as pessoas fossem até um atrativo. Venha para cá, que o turismo aqui é sustentável. Você está desfrutando da natureza e protegendo a natureza. Ótimo. Então, eu acho que já está encaixado aqui. A ideia, depois nós podemos até fazer uma... E nós discutimos isso, podia ser lá para Monte Verde, podia depois... Assim, lugares que tem turismo com muito conteúdo da natureza, muito conteúdo ambiental e, naturalmente, com um gasto de energia um pouco menor, porque não teria condição de fazer uma grande... mas um espaço onde pudesse ser 100% de energia sustentável. Então, eu aconselho, então... Pode até pôr uma justificativa, alguma referência a isso. Me sentiria contemplado. Eu comecei a falar com o V. Exª aqui, antes do início. Eu comecei a falar no horário, comecei a reunião. Então, fico feliz de ter quase que uma transmissão de... Essa sintonia de preocupação com o nosso Estado. Exatamente. Então, seria bom, se a gente já aprovasse o requerimento. E o que a gente faria? Já que você vai conversar, a V. Exª vai conversar com o nosso ministro, a gente já dizer que já tem... Que é o apoio da comissão, para que ele apoie... Se você pode assinar comigo também, eu agradeço. Com certeza, professor. Eu já transmito que é vontade da comissão, que dentro do turismo sustentável, a gente faça um piloto, pelo menos um piloto, depois a gente pode multiplicar, de um turismo mais, digamos, ambientalista, desses turismos. Sustentável mesmo. Todo ele deve ser sustentável, mas algum tem uma, digamos, uma aplicação maior com a natureza. Chamativo. Eu pensei em Serra de Cipó, que é o nosso próximo. Claro. O ano sul de Minas tem vários. Tem bastante. Que tem esse apelo... Assina, então, por favor, também, por gentileza. Estamos juntos aqui. E eu fico muito... Fiquei muito... Porque, sem conhecer o seu requerimento, eu já comecei a falar sobre o assunto com a V. Exª. Ótimo. Sintonia. Vamos passar a votação? Sintonia da nossa comissão. Isso é muito interessante. E já falarei, então, com o Sr. Exª, o ministro, que é uma vontade da comissão. Com certeza. Em votação, requerimento, Srs. Deputados, que o aprova permaneça em seus lugares. Aprovado. Há alguma matéria a ser discutida? Não havendo... Eu só quero passar uma coisa, que é o conhecimento de todos os nossos deputados aqui. O turismo e a gastronomia do nosso Estado nunca tiveram tão evidência como agora. Isso tudo porque revelamos o potencial desses dois setores para elevar o crescimento do Estado, especialmente nesse momento de crise financeira e minerária, em que precisamos de outras fontes de renda e emprego. Já conseguimos, então, sensibilizar o Estado para a criação de políticas públicas para fomentar esse tipo de setores em nossa economia. Contudo, para o nosso espanto, nos deparamos com uma legislação mineira de número 13.768. Eu gostaria que as V. Exª tomaram conhecimento disso aqui. Olha só. Nós nos deparamos com uma legislação mineira, a lei é 13.768.2000, proíbe que órgãos e entidades da administração pública estadual direto ou indiretamente realizem propaganda ou publicidade de qualquer natureza fora do território do Estado. Ora, como assim? O governo federal tem investido pesado no nosso turismo, abrindo horizontes para nossas oportunidades, isentando o vício de turistas de outros países. Por isso, nós não podemos perder esse momento. E diga mais, hein? De acordo com dados do Ministério do Turismo, até o momento foi registrado um crescimento de 53% das reservas feitas por turistas dos Estados Unidos para visitar o Brasil em junho, enquanto para julho a alta subiu para 97%. Há mais em comparação com o mesmo período do ano passado. Já no Canadá, o crescimento foi de 86% para junho, e 54% para julho e expressivo 135% para agosto deste ano. Para as reservas realizadas pelo Japão, japoneses nos visitando, o crescimento em junho deste ano será de 150% em relação ao mesmo mês de 2018. Então, a alta segue nos seguintes meses, com 60% em agosto, 158% em setembro. Então, tem a Austrália, esse negócio... Nós precisamos atrair turistas, né? Então, da mesma forma, nós apresentamos o projeto 1146-19, instituindo a Semana do Turismo Sustentado do Estado, ou seja, além de destinarmos uma semana em nosso calendário para a valorização das riquezas turísticas do nosso Estado, nós também propomos ações de sustentabilidade com a prevenção ambiental, que nós estamos discutindo aqui agora, e a elevação da cultura e gastronomia local. Então, nós entramos também com um pedido na nossa... na comissão, para que essa lei, senhoras, 13.768... Podia repetir a lei, deputado? A lei é o seguinte. O que ela disse? A lei fala o seguinte. Lei 13.768.2000. Proíbem que órgãos e as entidades de administração pública estadual, direta ou indireta, realizem propaganda ou publicidade de qualquer natureza fora do território nacional. Isso inclui cultura, turismo e gastronomia. Nós entramos agora com um pedido para mudar essa lei, para autorizar que o Estado de Minas Gerais possa fazer uma propaganda em todos os locais. Ou seja, pode fazer uma propaganda no Rio de São Paulo, no Rio de Janeiro, mostrando turismo, mostrando cultura, mostrando gastronomia. Nós não podemos. Entendeu? Até 2000, essa lei de 2000, eu fiquei sabendo que nós não podíamos fazer isso aqui de 2000 para cá. Proíbe. Como é que nós podemos ter uma lei que proíbe uma situação dessa, nós não podemos fazer propaganda. Então, nós já entramos com essa mudança de lei, pedindo aí outro projeto, autorizando o Estado a fazer propaganda, turismo, gastronomia e cultura em outros estados. Você não recebe a sua televisão lá, visite o Estado de Alagoas, visite a Bahia. Por que é que nós não podemos fazer? Visite Minas Gerais. Então, também vai ser uma boa para a nossa comissão para a gente estar atento a esse tipo de coisa. Então, posteriormente, poderemos fazer o requerimento para... A nossa lei, desculpe, é 11.56.2019, viu? 11.56.2019, a lei que nós estamos mudando. Eu creio que, no que se refere ao seminário, nós deveríamos aprovar aqui com... E acho que se encaixa muito bem até com o requerimento. E faremos, depois até, eu traria aqui o resultado do encontro com o senhor ministro, e a gente faria para a próxima reunião um requerimento dirigido a ele e solicitando, em função dessa aprovação, que ele implemente a ideia do turismo sustentável através da adoção também da energia fotovoltaica. Boa ideia. Que aqui, a Assembleia de Minas, talvez seja a que mais se dedique à questão da energia fotovoltaica, daí a comissão especial sobre isso, mas a gente formaliza depois para que a gente tenha a autoria também dessa iniciativa, que coincide com a autoria real e intelectual de Vossa Excelência, que coincide com o pensamento claro de toda a comissão. Não havendo... Pois não. Desculpe. Primeiro, queria parabenizar o deputado Mauro Tramonte por trazer tão importante discussão e a assessoria aqui da casa me traz aqui essa lei, que é uma lei que foi sancionada no governo do Itamar Franco, o presidente Itamar Franco. Ela é de 1º de dezembro de 2000 e eu confesso, deputado Virgínio Guimarães, deputado Mauro Tramonte, que eu não consegui até agora compreender qual foi a intenção dela ao proibir que se publicize, se propagandeie essa questão fora aqui de Minas Gerais. E queria chamar a atenção, brevemente, o deputado Virgínio Guimarães precisa se retirar, nós vamos ter o Assembleia Fiscaliza. E é importante que nós estejamos como comissão na presença do secretário de Turismo, sobretudo, cobrando dele algumas ações nesse sentido de marketing do nosso turismo. O discurso é o governo do Estado não tem dinheiro para fazer isso, só que nós temos 120 milhões de usuários no Brasil do Instagram, 130 milhões do Facebook e 95 milhões de acessos todos os dias no YouTube. Então, só falta um pouco de criatividade. Obrigado. Isso mesmo. Não havendo mais outro assunto, essa presidência encerra a reunião, determina a lavratura da ata e convoca a próxima e encerra os trabalhos. Obrigado. Corre lá. Agora eu corro. Corre lá. e aí e aí e aí e aí